O que está muito preso isto? O que é isso? Aplausos Presta, não estou vivo, ok? Presta, não estou vivo. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Obrigado. Boa! 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 Aplausos 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 pensa Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Boa noite. 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 Boa noite.